Música Eu vejo muita gente reclamando que não tem evento no Brasil, que na sua cidade não tem evento de produto, é difícil entrar em contato com o fabricante, tirar suas dúvidas. Então, esse é o evento para quem estava procurando, para quem estava querendo saber, conhecer e se informar. Então, você que é profissional da área, você que é rubista, gosta de final de semana dar um trato no carro, então, essa é a oportunidade de você conhecer produtos com uma alta tecnologia, um novo conceito de estética automotiva, que os japoneses estão trazendo para o Brasil. Estou aqui hoje para dar um recado bem rápido para vocês, a respeito do workshop da Soft99, que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, dia 18 e 19. Os ingressos estão sendo vendidos no site das lojas, tanto da SB Rio, quanto da Polybox. dia 18 vai ser lá na SB Rio, dia 19 na Polybox. Então, aproveita essa chance, essa oportunidade, de conhecer um pouco mais sobre os produtos da Soft. Essa oportunidade que eu vou estar lá no Rio de Janeiro, para a gente bater um papo, trocar uma ideia, trocar algumas experiências aí, vou estar lá à disposição de vocês. Então, eu vou deixar aqui embaixo, o site da SB Rio e da Polybox. Lá tem os horários que vão acontecer o evento. Os ingressos já estão sendo vendidos, já está tendo uma procura muito alta, não sei dizer ainda quantos já foram vendidos, mas, pelas informações, foi mais rápido do que eles esperavam, a quantidade de ingressos vendidos. Então, aproveita para ir lá e comprar, porque, se não, vai acabar e vocês vão ficar sem. Vai ser um evento muito bacana, para quem quer conhecer os produtos da Soft, e quer me conhecer pessoalmente, passa lá, não vai se arrepender. Então, está aqui o link para a SB Rio. Vou deixar aqui embaixo o endereço da página deles. E entrando aqui já, a segunda propaganda que rolou aqui no site deles, é a propaganda do Tour Brasil, que eu estou fazendo juntamente com a Soft 99. Então, é só clicar para fazer a compra. Aqui, dia 18 de janeiro de 2019, as vagas são limitadas. É só clicar no bannerzinho, que você já é direcionado para fazer a compra. Aqui, no caso da Polybox, é a mesma coisa. Tem aqui já a propaganda do Workshop. É só clicar em cima do banner, e você vai ser direcionado para a compra dos ingressos. Ok? Então, corre lá, faz a sua compra, garante aí o seu ingresso, para conhecer um pouco mais sobre os produtos da Soft, e ir lá bater um papo comigo. Valeu? Um abraço, peço para vocês. Tchau, tchau.